Ô menino! Ô menino! Ô menino! Yeah! Partiu Atacama! Sabia 600k em seis dias! Nós estamos prontos! Yeah! Do sal. Mar de sal. Mar de sal. Mar de sal. Porque tu, señor, nos revistas de tu gloria. Compartes tu gloria con tus hijos, porque no eres un padre egoísta. Gracias, señor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu chego massageado em casa. Bonitinha. Já no meio aqui do nada. O silêncio aqui é impressionante de gostoso. Arnaldo, e o Vale da Luar aqui, como é que está? Nossa, Vale da Luna. Boa. Está curtindo? Está bonito? É impressionante. Como quando se pensa em um deserto árido, quando se pensa em algo horrível, mas é exatamente o contrário, tem uma beleza particular indescrita. O equipo aqui do Valle da Paciencia, a cordillera de Domeico, a cordillera de La Sal, a 2350 metros sobre o nível do mar. E tem uma sensação muito forte. 100%. Sempre. Sempre. E eu estou olhando. Brasil, Chile. E o país. Onde está? É uma estrada da vida com os amigos, né? Arnaldo. Chilenos. Maravilhoso, né? Compartilha. Um momento. Onde é que é essa paisagem? Nem sei o que dizer. Vamos, vamos, vamos. Vixe, cadê a água do oceano? Não, não é o oceano não, é o deserto. Aqui o esquema, caravana, massagista, super bom. Eles fazem uma telha que o sol aqui é implacável, carro de apoio, da hora. Curtindo o visual, estradinha de asfalto é mais... Pedalar, né? Show! Fazer os coletivos, o que é isso, o que é isso? Isso aí. Você tá inteirão? Demasiadamente. E o fio à noite? Quase, menos 8 graus. O bicho pegou. De manhã, na madrugada, uns 12? Mais ou menos. E aqui o desapareceu. Você tá feliz? Foi, boa. Eu o fio, viu? Você foi bem. Parabéns. Bora. Parabéns. O barulho do som das rodas, junto com essa visão permanente do deserto, fazem de tudo isso uma meditação. Algo a declarar ou a dizer, sim, é muito só pelo rosto. E aqui, mano, a 3.000 metros, último trecho de 100. Como é que tá? Foda, né? Ali embaixo. Tô aqui com uma Specialized Dead Thump Jumper, full, muito boa pra essas condições aqui. do Atacama. Uma paradinha aqui pro pitstop, a textura da serra aqui é muito legal. As cores, fantásticos. Aqui, irmão. Eles já vêm. Vamos, que se pode, homem. Esse é da bunda hoje, 120 quilômetros, praticamente, da terra. Agora tá rolando um road aqui legal. Pra dar uma limpa. Vamos pro deserto lá no meio, agora. É isso, menino, de 62 anos. O que tá se sentindo, hein? Super bem. Meu, parece que eu não pedalei 250 quilômetros. Ele fala pro pessoal aliviar, só que ele fica socando, né? Fazer o quê? Nós é bruto. É na fé. Aqui chama Vale da Paciência. Horas e horas pedalando assim. É, a água tem valor, né? Tem. No deserto, então, isso aqui vale ouro. Fica esperto. Agora tá rolando aquele pôr do sol incrível, maravilhoso, colorido, intenso, 120 quilômetros rodados. Queridos ciclofeminianos, olha essa estradinha aqui, show de pedal. E o pessoal respeita. Horas e horas caminhando nesse cenário. Marcelo, qual a sua impressão aqui do Vale da Morte? Cheio de vida, mas olha a vastidão do lugar. Belíssimo, não? Belíssimo. É a vida, na sua esplendora. Amém.